Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E como vocês já viram cara, esse vídeo de hoje, ele é um vídeo de tática personalizada Onde eu vou mostrar pra vocês a tática personalizada de um jogador pro player Que atualmente tá como top 5 no mundo, né, nessa última Weekend League aí que rolou, tá rapaziada Ele faz aí stream na Twitch e a gente assistindo lá acaba conseguindo aí absorver alguma informação Pra trazer aqui pra vocês pro canal, né A primeira coisa que eu quero adiantar pra vocês rapaziada é que não adianta nada você vir aqui e copiar a tática personalizada do cara Se você não tiver o seu estilo de jogo, se você não treinar, se você não realmente se dedicar a melhorar dentro do game Então se você é um jogador casual como eu, não adianta assim você falar assim Vou fazer igual e jogar da mesma forma que você joga rapaziada Porque a tática personalizada serve pra se basear, pra aprimorar o seu estilo de jogo, tá Então você pode tentar testar pra ver se surte efeito aí pra vocês E no mais é isso, tá cara, mas realmente tem que treinar se você quiser melhorar Não é a tática personalizada que vai te fazer ganhar mais partidas assim de uma hora pra outra Óbvio que pode te ajudar porque muda o comportamento segundo a EA, né, dentro do campo E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, cara Antes de mostrar aqui então, quero mostrar a colocação dele aqui pra vocês no Foot Champions, tá rapaziada Pra que vocês vejam que realmente ele tá aqui nos top, top, top da balada Então tá aqui rapaziada, é o Jokson, ele é o top 5 atualmente aí então na parada, tá Então se você quiser ver aí o estilo de jogo, o time que ele joga, eu vou mostrar pra vocês agora, velho Vamos lá O time que ele joga, mano, vocês vão rir de uma coisa, tá Vocês vão rir de uma coisa aqui Ele tirou esse Cristiano Ronaldo no pack aqui e vai usar ele nesse Weekend League Vai jogar com um pop no gol, rapaziada Ele é tão bom, tão bom, galera Se vocês não viram ainda, dei uma procurada aí na Twitch e tudo mais Que o histórico dele, mano, ele tem mil praticamente vitórias e só 52 derrotas Então você pensa o cara ganhar, velho, quase mil partidas e perder só 52 E esse aqui então é o time que ele tá usando, né, cara Como eu sempre falo pra vocês, na minha opinião nesse FIFA Se você tiver uma noção pra mexer com um goleiro aqui nesse analógico Pode ser um goleiro que tem uma altura legal, que vai tá conseguindo pegar mais ou menos igual aos outros, né Você tá vendo aqui que esse pop, por exemplo, ele tem 2 metros Uma outra curiosidade, rapaziada, que eu vejo também outros pro players, né, usarem São volantes e agora também laterais como zagueiros, rapaziada Por quê? Porque são jogadores que normalmente são mais altos São jogadores que normalmente têm uma velocidade, um tempo de reação maior do que de alguns zagueiros E por isso eles acabam ali mudando de posição, porque faz mais sentido, né Principalmente nessa altura do game, que todo jogador que sai ali corre bastante E é muito ágil, pra isso você precisa realmente de um zagueiro que dê conta do recado Então ele usa aqui o Vieira de zagueiro No mais é tudo parecido, tá, rapaziada E é outra diferença aqui também que ele usa o Neymar Ouro E na ponta direita eu uso o Sam Maximan, tá, galera Então tá aí, esse é o time que ele usa, ele começa nessa formação Mas durante o jogo tem sim uma alteração, né, pra formação que ele joga de verdade Essa formação aqui é só pra dar um entrosamento Vocês podem falar Poxa, mas DGT aí não tá dando 100 de química Mas é porque aqui não tá feita as alterações de posição, né, rapaziada E mesmo quando você fizer as alterações de posição, jogar 10 jogos Esse time aqui vai ficar com 97 de química E ainda tem que colocar um técnico aqui também E agora o que vocês querem tanto ver, né, rapaziada Que é também o objetivo do vídeo Mostrar a tática personalizada A tática personalizada eu vou mostrar lá no time Porque não dá pra mostrar aqui em elenco conceito Vamos lá então, rapaziada A tática personalizada que ele usa aqui É a 4-2-3-1 Essa aqui, ó Desse jeito aqui É aquela formação aqui pra que vocês vejam Aquela que tem 3 meis, né Não é aquela com ponta direita e com ponta esquerda Dessa forma, os jogadores que jogam mais pelos lados Eles ficam um pouco mais perto da área E essa é uma formação que a grande maioria dos pro players usam Pra você ter realmente um número maior de jogadores próximo à área Principalmente jogadores que são ali praticamente fatais na finalização Aqui na tática, cara Aqui ele deixa equilibrado, tá E isso é uma parada que a gente pode mudar durante o jogo Inclusive já fiz vídeo falando disso pra vocês Na extensão ele deixa 5 Aqui na profundidade ele deixa 4 Isso aqui, como eu já falei pra vocês É interessante que você veja como o seu adversário tá jogando Se ele ataca muito pelas pontas, você dá uma aumentada na extensão Se você vê que ele tá chegando demais Você pode mexer na profundidade, tá Aqui no estilo ofensivo, cara É o que ele mais muda dentro do jogo Normalmente fica também no equilibrado Com 5 barrinhas aqui Na extensão, da mesma forma que é aqui, tá rapaziada Jogadores dentro da área Ele usa 4, da mesma forma que dá profundidade Por que 4, cara? Porque desse jeito vão chegar apenas 2 jogadores, né Se você colocar aqui 5, vão chegar 3 jogadores Então a chance de você levar um contra-ataque é muito grande Então algumas pessoas gostam de jogar de uma forma mais agressiva Algumas outras gostam de jogar de uma forma mais conservadora E outros gostam de jogar no mediano Eu acho que 4 jogadores é mediano Entrar 2 jogadores dentro da área Eu acho que é legal Aqui nos escanteios ele deixa 2 Pra subir também 2 Se você colocar demais, rapaziada Vai ficar muito jogador dentro da área E bola parada nesse FIFA, na minha opinião Não é o forte, né Você não vê praticamente saindo um gol de cruzamento Você não vê saindo um gol lá O cara lança lá na frente, cabeceia e faz o gol É realmente uma parada que a gente quase não vê Então basicamente o time fica dessa forma O que ele muda aqui durante o jogo, rapaziada? Em algumas ocasiões, dependendo da marcação do adversário Ele usa aqui o lançamento E praticamente ali quando você tá ganhando Às vezes você tá precisando ali Você pode usar também o poste de bola, tá rapaziada? Que o seu time não vai ficar segurando a bola Mas vai te dar umas opções melhores de passe Onde eles chegam, né? Eles aproximam do seu jogador que tá com a bola Pra que você possa ali executar passe de uma forma mais precisa E não precisa ali ficar arriscando bola, lançando Não precisa ficar jogando bola na fogueira Então essa aí é a forma de jogar, tá rapaziada? Já se a gente for passar aqui agora Pras instruções, tá galera? Fica dessa seguinte forma Nos laterais é de lei, né rapaziada? Nos laterais acho que todo mundo usa ficar na defesa Isso aqui é uma parada que é meio praxe pra todo mundo Então os laterais ficarem na defesa sempre Nos volantes, rapaziada Vai ficar da seguinte forma Interceptar passe, tá? Isso aqui é uma parada diferente Ficar na defesa e cobrir o centro Então nesse cara aqui Que é o do lado direito Ele usa interceptar passe Ficar na defesa e cobrir o centro Já no segundo volante, rapaziada Que é um cara ali que realmente Vai fazer, né? O segundo volante ele vai ao ataque Ele deixa também interceptar passe O ataque ele deixa equilibrado Por quê? Porque ele é o cara que vai chegar na área, rapaziada O cara vai no ataque realmente tentar fazer gol Normalmente é um cara que joga melhor ali, né? Que tem um passo, um chute melhor E também da mesma forma deixa cobrir o centro Ninguém põe pra cobrir o lateral Porque afinal de contas a gente coloca pros laterais ficarem na defesa, né? Se por acaso você colocar o seu lateral pra subir Aí você tem que colocar os volantes pra defender, né? Pra cobrir os laterais No meio armador, rapaziada A única coisa que ele muda aqui É colocar o deslocamento livre, tá? É a única coisa que muda aqui no meio realmente É fazer com que o deslocamento fique livre, rapaziada O resto é tudo normal Com esse deslocamento livre O meio de campo pode ir pra onde ele quiser, tá ligado? Você tá dando liberdade pra ele falar Sombra, vai pra onde você quiser Você joga zagueiro, você joga Se você quiser jogar ali, você joga Então realmente ali o seu meio campo Ele fica livre dentro do campo E aqui nos jogadores da frente, tá, rapaziada? Ele coloca aqui Voltar pra defender, tá? Nos dois aqui Voltar pra defender E no atacante, rapaziada Ele coloca chegar por trás, tá? Chegar por trás E por incrível que pareça Ir para as pontas Então no atacante aqui Fica ir para as pontas E chegar por trás Então é dessa forma aqui Basicamente Que esse jogador joga, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, rapaziada Se vocês tiverem gostado Deixa o like Eu posso tentar trazer mais vídeos desse Pra vocês também Como os ProPlayer joga Testa aí Talvez é o seu estilo de jogo Que você nunca testou dessa forma Tem algumas novidades aqui Sim, tipo essa Do atacante ir para as pontas Eu nunca tinha visto ninguém usar E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Tamo junto Aquele abraço É nóis Não quebra o controle do WL E eu fui Transcrição e Legendas por Querida Criança